Fala galera, pessoal TV! Beleza? Galera, hoje eu estou aqui em mais um vídeo do Dormen, galera, sim! Aqui é um... um cara que muda vidas, galera, ó, aqui ó, lembre-se, não estamos apenas contando histórias, estamos mudando vidas! Isso aí, galera, porque o vídeo de hoje é assim, ó, irmã mais velha odeia sua irmã caçula. Esse tipo de vídeo dele, cara, é um vídeo que eu tava imaginando já que ele ia trazer um dia, aí a minha ideia dava certo. Ele trouxe esse vídeo aí, mas galera, vai deixando o like aí, se inscreve no canal, se inscreve lá no canal do Dormen também, e me apoie no Fortnite, que é Gustavo TV, e me segue no meu Instagram, que é Gustavo.tv, e vamos ver aqui então. Cara, isso aí é TikTok, né? É TikTok. Nossa, mas vai gravar sem música, ó, é The The Sound. Eu tô muito basiquinha perto de você. Não é melhor eu me maquiar primeiro? Para, você tá ótima. Tanto faz. Vai, eu notei uma coisa, achava que ela tentava com um colar assim, né, faltando uma parte do coração ali. Aí, ó. Ai, irmãzinha! Ai, desculpa. Ela não parece tão nova, não, é um pouquinho. A sua outra ali parece ter 15 anos, ela deve ter tipo um... Eu posso participar? Não, deixa a gente em paz. Eita, não deixa eu participar de um toque. Vai começar. 3, 2, 1... Peraí, elas vão adicionar uma música e vão ficar a-pam-pam-pam-pam-pam, can... Cantando assim no negócio. Pã, ei, pampam-pam-pam. Foi mitar. Ei, pampam-pam, ei... Certo? Ai, fala aí. Você estragou o nosso vídeo, Rosa. Agora vamos ter que começar tudo de novo. Você é tão irritante. É que é assim, minha filha. Se já tivesse a Rosa e a minha irmã participissem junto, ela não teria batido no celular, ela teria gravado Tik Tok. Me desculpa, eu só queria ficar junto com vocês. Viu? Mas a gente não... Ou seja, culpa é sua, né, amiga? Quer ficar com você? Ah, eu não ligo. Essa daqui, ela quer ficar com a irmã. Essa daí, igual a foda da... Quiser fazer um TikTok com a gente? Não, de jeito nenhum. Não precisa tentar ser legal. Ela vai encher mais o saco. Vai brincar com as suas bonecas ou seus amigos imaginários. Faz o que você quiser, só deixa... Caramba! Peraí, você me tira uma dúvida. Como é que ela abriu a porta ali? Ó, cadê a maçaneta aqui? Cadê a alcinha ali? Como é que abre essa porta? Como é que ela tem que bater mesmo, né? Pra ela poder abrir ali, porque... Cara, qualquer irmã ali já teria ido contar pra mãe. Ia ter falado assim, vou contar pra mãe. Mas não contou. Eu fiquei mal. Ela só queria ficar com a gente. Ela é minha irmã mais nova. Por que raios, eu ia querer ficar com ela? Por que ela é sua irmã? Aí, olha o colar ali. Certeza que ela tem uma irmã que sumiu, morreu. Alguma coisa ali. Três, dois, um. Ei, 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 ei. Ficou até mais animada ali. E aí, eu sou... Essa daí não reclama de comer macarrão do dia passado ali, ó. Ó, rosa, mas ele aí complica, né? Macarrão da... Não, não. Mas ele aí comeu o macarrão da menina, né? Eu ia comer ele no almoço. É, daí é, daí é tenso. É, me desculpa, mas eu não comi muito. Pode ficar se quiser. Não, eu não quero mais ele. Ah, não quer mais ele. Por que eu fui ficar com a irmã mais irritante do mundo? Nossa, ela é na cara, mano. Tá tudo bem. É só pegar e falar assim, mãe, faz outro. Ou vai ali no iFood, né? Ali, ó. Restaurante italiano, ó. Pede ali. Ei, rosa, não se preocupa. Você pode almoçar comigo e minha mãe. A gente vai num restaurante italiano. Tem macarrão ótimo. Beleza. Da próxima vez, fica longe das minhas coisas. Ah, daí comer sem pedir. É meio tenso pegar as coisas sem pedir. Eu vou me arrumar pra gente sair. Vamos pro meu quarto. Eu já tô indo. Ela vai falar com a... Ei, rosa. Olha aí, assistindo um darminho ali, ó. Você tá bem? Eu só queria ficar mais com a minha irmã. Mas parece que ela nunca quer ficar comigo. Eu sinto muito. É uma irmã chata. Ah, grandona. Eu vou falar com ela. Tá legal? Tá. Mas chega lá e fala assim, sabe? Aquele sabe lá de mim. Não sei o nome dela. Você não devia ir pra cá, rosa. Sabe? Eu já tive uma irmã também. Gostei do seu colar. Obrigada. A minha mãe que me deu. Sabe? O que é isso? Sabe? Sabe? E aí ela ia falar... Eu falei que ela falava sabe. Ela falava sabe. E aí apareceu aquele flashback lá tudo. O barulho aí chegou. O que é isso aí? Chegou a chata. É que eu tô achando o saco da minha amiga. Não, não. Ela não tá... Fui eu que vim falar com ela. Eu já tava indo pro seu quarto. Até mais. Tchau. Quanto mais você falar com ela, mais ela vai ficar no pé. Só ignora. Confia em mim. Caraca, essa menina aí tem... Tem rancos. Sabe? A minha irmã me irrita demais. Eu acho que ela só quer ser como você. Exatamente. É muito irritante. Você não tem uma irmã, então você não entende. Beleza. Eu só vou passar uma... Olhou o colar ali, ó. Pegou. ... e eu tô pronta. Ah, você disse que comprou uma paleta nova. Eu posso... Pela cara dela. Sim, eu só não... Certeza que a Rosa pegou. Cara, gente, não tem problema pegar, mas pede. Ela tem que pedir, mano, pelo menos. Tô achando. Onde tá? Onde tá? A Rosa pegou. Só pode. Rosa! Rosa! Jasmine, vai com calma. Rosa! Rosa! Foi brava, gente. Você usou a minha paleta? Rosa! Aí. Ah, não! Alvo! Pode usar, mas pede pra ela. Eu sou a minha paleta nova. Ela comprou. Como pode? O dinheirinho dela, ela foi juntando. Não tinha aberto ainda. Foi juntando meses. Me desculpa, é que eu estive usando maquiagem. Eu queria ficar igual você. Eu já cansei de falar pra você não usar as minhas coisas. Cobrado. Estragou. Não estragou! Ah, estragou. Não, estragou ali. É. Deu um... Você estragou tudo. Ainda dá pra usar. Eu posso ver? Deixa pra lá. Por que você tem que estragar tudo? Às vezes eu nem queria ter uma irmã... Nossa! Meteu na cara ali. Ué, mas espera um pouquinho. Ela falou de almoçar. Ah, tá. Achei que tá de noite. Sabe, você não devia falar assim com a Rosa. Cadê o flashback? Ela é muito irritante. Se eu pudesse escolher, eu queria que ela sumisse de vez. Não é verdade. Eu garanto pra você que não é. É fácil pra você falar isso. Você não tem ideia de como é ter uma irmã mais nova. Não sei o que ela já teve. Teve, te tava com ela, daí... Sei lá, morreu. Alguma coisa ali. Você tá bem? Na verdade... Eu sei como é ter uma irmã mais nova. Por que eu sou sua irmã mais velha? Por que ela fala assim? Mas... Fomos separadas. Sabe... Eu sempre ficava brava. Seis anos atrás. Estou com a minha irmã mais nova, a Abe. Mesmo com as coisas mais insignificantes. Da mesma forma... Nossa, mesma forma, né? Pegou lá o negócio que ele se comer. Com a sua irmã. Isso deixava os meus pais loucos. Mas cadê os pais da menina ali, né? Cadê? Saíram de casa? Um dia, eu tava tão ocupada discutindo com ela por alguma coisa... Que nem vi meus pais... A avó brava lá, né? A avó. Olha, ela passou anos lá. Lembra que ela já foi professora lá da Kimberly? Daquela lá que foi zoada lá? Ela deve estar lá pensando... Kimberly. Saudades. Pai saindo pra um jantar. Nem despediu dos pais, cara. Cara, nossa, se fosse meus pais, eles saíram que tá... Oh, parou! Eles vão separar a briga. Isso não... É que, assim, meus pais vão falar... Oh, parou! Me ajudar a vó a separar. Mas, mas ela foi assim, ó. Foi assim, olha. Vocês tão brinquendo em casa de brinquedo, rapaz. Vai jogar GTA. Nunca tive sequer a oportunidade de me despedir. Morreu. Ah, deu ruim. Ah, deu ruim. Mais tarde, naquela noite... Caraca, ela já não se bateu na porta. Ah, deu ruim. Certo. Caraca, ela já foi um bugadão ali. Nossa, olha só a menina lá, que ela deitava lá. A irmã metade. Ela fez a vó ir lá com a cadeira, assim. Mal sabíamos que um policial estava prestes a nos dar a notícia mais triste que já tínhamos recebido. Ele nos disse que nossos pais tinham sofrido um grave acidente de carro. E nenhum dos dois tinham sobrevivido. Deu ruim. A gente não conseguia parar de chorar. Como minha avó era muito velha pra cuidar de nós... Não vai poder cuidar. Eu e a minha irmã fomos colocadas no sistema. Eu lembro de ver a minha irmã chorando e decidi que, a partir daquele momento, eu não iria mais brigar com ela. Não vai mais brigar com ela no sistema. Finalmente, eu comecei a ser gentil com ela. Você está preocupada com a minha pessoa. Então, algumas semanas depois... Essa mulher tem um rosto meio familiar. Uma senhora veio nos visitar. Minha irmã e eu ficamos empolgadas, pensando que tínhamos encontrado... Fala aí, a mulher em Blabarra. Certeza que é a sua irmã. Nosso novo lar. Mas então, descobrimos que ela só levaria a minha irmã. Não vai poder ir. E eu não. Caraca, eu achei que ela ia ficar triste. Tem um vídeo igual esse da Armin que eu vi, que ela chora. Essa mulher faz assim, ó. Caramba. Tchau. Fui adotada. E foi assim. Nossa, eu achei que ela ia chorar. Ela não ia querer ir, mas... Que nos separamos. Eu perdi a irmã pra um... Então... Eu sei como é ter uma irmã mais nova. Eu me arrependo de ter passado tanto tempo brigando com ela. Até deixei de passar tempo com os meus pais por causa disso. Nossa, eu perdi o tempo discutindo. Mas o rapaz ficou lá perdendo tempo falando. Falando uma bíblia lá pra ela ali. Só foi uma bíblia ao contrário, né? Ah, ao invés de passar o tempo com seus pais lá, cara. Que tava lá, tinha em TV, ia jantar, tudo. Cara, você perdeu o tempo. Meu Deus, eu... Eu sinto muito que tenha passado por isso. Ai, rapaz. Eu me sinto horrível. Seus pais, cadê? Eu não vi eles ainda. Não se separa a briga, não? Eu não toco muito no centro porque é muito difícil. Meu, se você toque a não briga, você separa. É. Por isso que a gente... É por isso que a gente tem muita briga na questão. Eu entendo totalmente. Onde tá a Ebi agora? A mãe... Quase a mãe dela. Eu tentei procurar por ela. Minha nova mãe também tentou. Todo mundo tentou. Eles procuraram ela, mas não garante, né? Que a mãe dela pegou ali e foi lá pro Alasca. Ficou morar lá com ela lá na Alasca, no Canadá. Depois que a agência de adoção fechou, todos os registros foram perdidos. Não dá pra acreditar. Tem que ter algum jeito de acharmos a sua irmã. Bom... Ah, é a minha mãe. Ela deve tá lá fora. Tá pronta pra ir? Ah, é... Não dá pra acreditar, por favor, que assim. Você tá chorando? Vou ficar aqui... E falar com a Rosa. Eu acho que é uma... Não chama a Rosa pra ir junto. Ótima ideia. Bom, eu te ligo mais tarde. Obrigada. Por tudo. Chama a Rosa pra ir junto, cara. Peraí, não acabou. Vem já oito minutos de idoso. O que vai acontecer? Chama a Rosa pra ir junto. Ei, Jasmine. Eu sinto muito mesmo... Não. Não, precisa se desculpar. Eu é que devia pedir desculpas. Pois é, levou uma lição da amiga, cara. A partir de agora, eu prometo que eu vou ser bem mais legal com você. Sério? Nossa! Vem. Me voa. Eu vou te ensinar a passar a sombra direito. Tá bom. Deixa que abraçar a menina, não vai se ela passar a sombra. O que aconteceu com a Eve? Parece que eu ouvi ela chorando. É. Acredita que ela tem uma irmã, mas... Elas foram separadas na adoção e a Eve não sabe onde ela tá. Espera. Sumiu? Sério? Pessoal. É a sua irmã dela. Nós temos que ajudar ela. Eu também quero ajudar. Não, não dá sentido se ela tá lá no Canadá. Ah, lá no... Na África. Mas eu não sei como... Mas tenta ajudar, vai. Tenta. E se a gente ligar pra agência de adoção? Ela já tentou, mas... Eles fez... Ah, porque daí dá pra ver pelo sistema o endereço, tudo, né? Claro. Hum... Mas e se... Desculpa, é a Eve? Hey, don't forget send me TikTok with it. Ah, tá. Não esquecer de mandar o vídeo do TikTok. Mande o vídeo do TikTok que fizemos mais cedo. TikTok? Como assim? Mas imagina, não, brincar com aquela pan, pan, pan do celular. Pan, pan. Vai virar meme esse vídeo seu aí, viu? Vai virar meme. Vai virar meme. A gente faz um vídeo do TikTok com as fotos da Eve, contando a história de como ela e a irmã foram separadas. Tá bom! E se o vídeo viralizar? Talvez a irmã dela possa ver. Uau! Que ideia genial! Pois é, se ela se mexe com ela na menina. Não sou uma companhia tão ruim assim. Tá legal. Vamos logo fazer esse vídeo. Jasmine e Rosa gravam juntas um TikTok. Tá ali gravando, né? Cuidado com a bateria aí se acabar. Então tá lá, vocês viram essa menina? Pessoal, aí o TikTok fala assim, não gostei, hein? Sem espalhar a minha imagem aí pela internet, não. Nossa, é, eles viraram esse vídeo aí uma hora da manhã, uma hora da tarde, rapaz. Em pouco tempo, o post acaba viralizando. Milhões de pessoas... Olha, cara, um milhão, rapaz. ...em o vídeo e compartilham com seus amigos para ajudar a Eve a encontrar com a sua irmã. Jasmine e Rosa não conseguem acreditar. Olha só no meu... E então, algumas semanas depois, uma visita inesperada bate a porta. A irmã. Ainda não acredito. Não vai ficar o que mais vale, né? ...visualizações que teve. Obrigada por terem feito o vídeo. De nada. Eu só fico triste que não encontramos ela. Nossa, coincidente na mesma hora. Eu atendo. Oi, eu posso ajudar? Você é aquela garota do TikTok? A Eve tá aqui com você agora? Ah, por quê? Quem é você? Ela é uma mulher. Eve? Não acredito. É você. Isso aqui é um milagre. Nossa, ela me levou junto. Eve? Vem aqui, querida. Irmã. Eu falei que tava bem mais velhinha. Nossa, a inferta é igual, né? Antiga. Pegaram uma menina igual. Irmã? Não, eu tenho mesmo colar. Chega lá. Cadê o seu colar? É. Ah, eu vendi lá. Não ia mais lá. Quem sou, cara? Ela falou assim... Eu senti tanto a sua falta. Eu também. Eu não fiquei um dia sem pensar em você. Eu também. Eu te procurei por toda parte. Mas como me acharam aqui? Eu vi o vídeo no TikTok. Eu vi o vídeo no TikTok. E eu reconheci o pingente na... Mas como que você viu o endereço? Nunca sabia o endereço. Porque ela ia passar o endereço no TikTok. Porque você era passar o endereço no TikTok. O que pode ser assaltantes na casa dela? Para um vídeo que viralizou? Algo de errado não está certo. Na hora. Olha. Vocês duas. Tem que ficar juntas. Mas como é que vai fazer para elas ficarem juntas? Se não é que cada um tem uma mãe. Tem que ver lá. Marcar todo horário um dia para elas se verem. Obrigada por fazer aquele vídeo e me ajudar a achar minha irmã. Ah, foi tudo ideia da Rosa. Oi, eu sou a Rosa. Prazer. O prazer é meu. Agora podemos ficar todas juntas. Mal posso esperar. Pode ficar todas juntas. Ah, bom. Vocês querem entrar? Sim. Ah, também ia deixar... Eu ia falar assim. Ah, bom. Tchau. Ah, não. Ah, então chega só o pai ali, né? O que está acontecendo aqui? Quem está a gente entalhada toda aqui? Mas galera, esse é o vídeo. Não brinca em se formar mais famoso. Dá um like, se inscreve no canal. Compartilha e veja como que se eu... Fui. E aí, fui.